Você sabe como iluminar ambientes externos em dias chuvosos? Não? Vamos falar sobre isso? Quando cai aquele toró, a gente sofre pra brigar da chuva, se deslocar de um lado ao outro, entrar no carro, no ônibus, não é mesmo? Mas você já parou pra pensar em produtos eletrônicos? Como será que eles funcionam em ambientes expostos à chuva? Hoje eu vou ensinar na prática o que é o índice de proteção. O chamado IP. E pra que ele serve? Talvez você já tenha lido ou ouvido falar de IP em celulares, relógios de pulso, porém, diversos outros produtos, como os de iluminação, eletrônicos e gadgets, também possuem essa mesma classificação. IP é um termo relacionado a níveis de classes ou grau de proteção de padrões internacionais, que classificam e avaliam o nível de vedação contra poeira ou água em equipamentos eletroeletrônicos. Nessa tabela, podemos entender melhor como é essa classificação. Repare que o índice de proteção varia de 0 a 68, sendo o primeiro dígito relacionado à proteção contra poeira e objetos sólidos. Já o segundo dígito refere-se à proteção contra água, ou seja, no IP-00 não há qualquer tipo de proteção, enquanto o IP-68 protege o produto contra submersão e pó. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha neste produto Avante IP-65. Lembre-se, o primeiro número, 6, significa proteção total contra penetração de pó. Já o segundo número, 5, representa proteção contra fracos jatos de água. Na prática, uma luminária IP-65 pode ser utilizada perfeitamente em ambientes externos e submetida à chuva. Mas atenção! Ela não pode ser submersa na água. Anote esta dica. Fique sempre atento ao nível de proteção do seu produto, para que ele não seja usado indevidamente ou danifique. Também é importante que não haja empoçamento de água no local da instalação, ok? Em caso de maiores dúvidas, pergunte ao vendedor ou ao seu eletricista. Agora que você já sabe que pode iluminar seu jardim ou seu quintal, mesmo em dias de chuva, corra e garanta já o seu produto Avante! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!